Abertura 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 Mas de mim, seu pequeno e eu, meu Deus Só você vai ser a criança do meu coração Mas de mim, seu pequeno e eu, meu Deus Mas de mim, seu pequeno e eu, meu Deus Só você vai ser a criança do meu coração Já não há tudo, você é sua curaça Mas de mim, seu pequeno e eu, meu Deus Só você vai ser a criança do meu coração Você vai ser a criança do meu coração Que não tem essa criança do meu coração Que não tem essa criança do meu coração Mas de mim, seu pequeno e eu, meu Deus Alô, tem amor, tem amor, tem amor, tem carinho, é doce noção Só você pode ser a criança, é doce Alô, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor Não tem jeito de amar, pois de mim, seu dinheiro me der, não querem ficar Alô, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor, tem amor Não é doce noção, só você pode ser a criança, é doce noção Preto!